Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos no canal Espacial de Angola, ok meu irmão? Ficam firmes, ficam firmes na rocha. Passei aqui para dizer aos irmãos que eu não estou a conseguir responder os irmãos lá no WhatsApp, ok? Não estou a conseguir responder porque o meu telefone digital foi embora. Estragou, estragou, estragou. Não está a dar para se manejar. Então, por isso que eu estou desaparecido no WhatsApp. Se calhar os irmãos estão a enviar mensagem e eu não estou a responder. Não é por ignorar, é porque eu não estou a conseguir mesmo enviar mensagem aos irmãos. O telefone foi-se embora. E também estou a passar algumas dificuldades de internet, ok? Estou a passar uma dificuldade de internet porque eu fui desempregado há poucos dias. Mas meus irmãos, não tenham, não se preocupam muito porque eu estou sempre aqui, eu estou firme, eu estou na rocha. Eu vou sempre enviar mensagens, vou sempre fazer vídeo porque até este telefone não é meu, é o telefone da minha irmã mãe velha. Então, eu aproveito sempre aqui para fazer sempre estas mensagens, compartilhar as mesmas mensagens com os irmãos, ok irmão? Eu estou sempre aqui firme, fica firme porque Yau é som e Yau está a ver as tuas batalhas, Yau está a ver a tua dedicação, Yau está a ver as tuas orações, está a ouvir as tuas orações. Então, não pare de orar, não pare de estar firme na rocha, não pare de fazer as suas obras, ok? E não pare de ter fé, a fé é a única coisa que nos leva, que nos leva em comunhão com os irmãos, isso não importa o local, não importa o país, nós estamos unidos pela fé em Yau está a ramachia, ok meus irmãos? Então, ficam aqui com este louvor lindo, lindo, lindo que eu vou pôr aqui para os irmãos, ok? Xalaim meus irmãos! O que sentiste é sincero? Morreste lá no madeiro Tu morreste por mim Esse amor é sincero Esse amor é verdadeiro Deiro, yeah Não consigo pagar O que fazeste por mim Porque tudo isso não tem preço Preço, yeah Eu só quero prestar Eu só quero levar O meu madeiro aqui no peito Pra sempre seguir A tua palavra O teu ensinamento Eu vou levar aqui Eu vou pregar aqui O que sentiste é sincero Morreste lá no madeiro Morreste lá no madeiro No madeiro tu depositaste tudo Tudo que o mundo não consigo cumprir Oh, 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 oh Vou pregar em teu nome O que sentes é sincero Morreste lá no madeiro O que sentes é sincero